Olá, pendes! Espero que vocês estejam bem E hoje vamos para mais uma aventura Hoje vamos fazer um safari no deserto Vem com a gente! Música Música Ai gente, eu estou me sentindo em Las Vegas É bem parecido assim, sabe? Que deserto A diferença de Las Vegas para Dubai É que Las Vegas O tempo é muito seco Aqui em Dubai é lindo, sabe? A gente sente muito bem O calorzinho A mão fica suando, sabe? E esse stop aqui é a primeira vez que a gente veio neste lugar A gente nunca parou nesse pit stop É pit stop Pessoal, agora vamos para a realidade ali de dentro A verdadeira realidade De quando você vem para Dubai Você vem com uma expectativa de um deserto luxuoso Eu vou mostrar para vocês O que vocês vão encontrar quando vocês chegarem aqui A look dela E olha o look dela para o deserto Tá super, super Como é que fala? Tá super assim Propício, sabe? Para o deserto Eu achei Aí começa assim Que eles não estão brincando com a minha beleza Sabe? Aaaaaah Ai que porra Música Música Gente, é muita buvuca Muito calor Muita gente Muito calor humano É um pouco complicado para a gente Finaliza esse daí Para pegar esse Tá vendo? Tem que tomar um, tomar outro É bom que hidrata o corpo, né? E faz bem para a saúde Cheers Vamos ver se tem um alcoóol aqui Humm Eu já não tenho um dessa de cigarrinho Música Música Se inscreva no canal. 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 O show começa por volta das 7 horas. Daqui a pouco vai começar o show. A gente vai mostrar pra vocês. Inclusive, quando eu aprender a dançar igual elas, eu vou fazer um vídeo exclusivo aqui no canal pra vocês verem quanto tempo eu vou aprender a dançar igual a Jade. Muito breve. E uma dica muito importante que eu quero passar pra vocês, que a gente também não sabia e descobriu hoje. Final de semana e feriado é super busy aqui, é muito cheio. Então, o atendimento não é proporcionar igual aos outros dias. Os outros dias, a gente já veio aqui outras vezes, tivemos mais tempo de safari e uma atenção especial. Mas hoje, pelo fato de estar cheio, então o tempo é bem limitado. Então, eu recomendo vocês virem durante a semana e em dias que não sejam feriados. Agora a gente vai mostrar o show pra vocês. Tá, o feriado? Ai, eu não sei, né, meu amor? É, tem que passar no ar. Ah, aí já começa a comer aqui, ó. Você que é fitness, entendeu? Aqui talvez foi feito no Airfree. Não tenho certeza. No left-right? Airfree. Não tenho certeza. Música A comida chegou Vamos ver o que temos aqui Vamos ver a nossa refeição Arroz Pasta Elote Milho E salada Muito bem Essa é a nossa refeição Se despede do pessoal Pentes por hoje Terminamos por aqui Nos vemos na próxima Nem esquece de dar um like no nosso vídeo Bye Música Música